A Prefeitura de Presidente Prudente já começou nesta semana a fazer as adequações na Avenida Joaquim Constantino, que é a marginal da rodovia Raposo Tavares, para que se torne mão única. Estão sendo colocadas novas placas indicativas de sinalização e as demarcações na pista também estão sendo alteradas. A mudança no sentido de direção única foi um pedido do Ministério Público, acatado pela Prefeitura, tudo para dar mais segurança ao trânsito do local. Ainda não há uma data definida para começar a valer na prática a mudança para o tráfego.